Nota Games de volta e galera vocês já devem ter visto aí no canal que já está saindo informações aí trailer tudo do PES 2019 Então agora eu vou mostrar algumas novidades já confirmadas para o próximo PES 2019 Então começamos agora pelo MyClub, vou mostrar aqui para vocês O MyClub o que vai ter de melhorias Agora vai ter alterações nos overais dos jogadores que dependendo como eles jogarem na vida real é como vai ser afetado no MyClub Por exemplo o Coutinho estourou a boca do balão lá, o overall dele é 91 Ele pode ir para o 1,92, 93 dependendo e a setinha dele também vai mudar né como já muda hoje em dia E se ele jogar mal vai diminuir Isso daí vai ser um pouco legal porque não vai ficar todos os times apelões Ou os times que são apelões podem ficar mais apelões Então vai dar uma experiência diferente no MyClub Pegou o aplicativo concorrente da Uber Faça já seu cadastro com um passageiro ou motorista e ganharão diversos prêmios por viagens E farei sorteio do PES 2019 e FIFA 19 para todos que se cadastraram Outra coisa é que vai ter o PES League ainda né E vão te dar prêmios não só de empresários mas também jogadores Isso mesmo Vocês vão poder estar, sei lá, trabalhando ali o Ronaldinho Gaúcho Vocês vão lá, ganham, sei lá, sei lá, primeiro lugar de uma PES League, de uma classificatória Vocês vão estar ganhando aí o Ronaldinho por exemplo Isso aí eu achei muito da hora também Vai ter mudança na jogabilidade também Por exemplo, aqui ó O que diz no site é Vai ter apresentação de 11 novas habilidades 11 Que tornarão os jogadores ainda mais únicos Incluindo giro controlado Passe sem olhar E diferentes tipos de chute Essas novas habilidades aumentam a quantidade disponível no jogo a 39 Então velho, isso aí também vai ser muito legal Mais diversidades aí nos lances Isso aí já tinha aumentado no 2018 E no 2019, pelo que parece, vai aumentar ainda mais A individualidade do jogador também foi melhorada E as habilidades e pontos fortes têm mais influência no desempenho e nos movimentos em campo Também agora a animação e fluidez do controle de bola Se baseia em diversos fatores como o posicionamento do jogador Da bola com relação à linha defensiva As fintas, os dribles Sendo feitos para contornar a marcação E consciência da proximidade do jogador adversário ao virar Isso aí é a inteligência artificial melhorada Também vai ter novas mecânicas a reações dos jogadores Nas cutscenes Ah, sei lá, o cara errou um chute Ele vai fazer uma reação Ou o goleiro passando a bola E o cara esticando a mão para receber Essas coisas do tipo também vão ser mais adicionadas Com mais detalhes Um recurso importante adicionado também é a resistência visível O que é a resistência visível? É um sistema de resistência reprogramado e reequilibrado Jogadores darão indicativos visuais claros Que quando estiverem cansados E o nível de resistência influenciará o desempenho O gerenciamento dos jogadores durante a partida E o momento das substituições podem ser o diferencial Entre vencer e perder Então agora a resistência do jogador vai ser muito mais significativa para o jogo Vai ter também aquela troca de substituições A substituição rápida Como já teve agora no FIFA Que vai ficar disponível quando a bola sair do jogo Aqui tu vai pressionar apenas um botão E vai exibir uma listinha de alterações Que eles vão te sugerir E tu vai poder fazer a troca por ali mesmo Sem parar o jogo e tudo mais Muito da hora isso aí também Foram feitas melhorias também para tornar o movimento da bola mais natural e variado A trajetória da bola passa a ter uma influência da postura do jogador E de como foi chutada Além disso, situações como rebotes do corpo do goleiro Ou de defensores a bloquear terão resultados mais realistas E o toque de corpo todo apresentado no ano passado foi melhorado O domínio da bola passa a depender mais dos arredores Permitindo um domínio mais suave com mais contexto Graças a Deus né mano Isso aí que a gente queria que eles melhorassem também Porque os domínios e o toque do corpo do jogador Estava ridículo Às vezes estava um bote e o jogador ficava parado Não se mexia Entendeu? Tomava o bote e tu ficava parado Se o jogador era travado Ainda bem que pelo menos isso aí parece eles ter corrigido O jogo vai ter suporte a 4K HDR Vai ficar lindo demais Eles utilizaram o software chamado Enlighten Para melhorar a iluminação natural e dos refletores Os campos e as arquibancadas serão mais realistas De acordo com a hora do dia O que dá um toque mais autêntico ao PES 2019 Efeitos de neve também foram adicionados Graças a Deus Vai ficar um efeito da hora Como você pode estar vendo na tela aí Mano Sensacional Ficou muito bom A neve não só fará parte do visual do jogo Como também vai afetar a jogabilidade Você vai ter que planejar a sua estratégia E tomar decisões de acordo com o clima Isso aí vai ficar muito da hora Muito da hora mesmo A torcida tem mais animações também Como a gente viu no trailer Que ali o Coutinho indo comemorar com a torcida Muito da hora E além disso Agora você ouvirá a emoção da torcida nos estádios Como nunca Então vai ter mais aí A presença da torcida dentro do jogo Ao concentrar os reforços nas plataformas mais recentes Foi possível implementar um sistema de resolução dinâmica Veja o campo inteiro com mais detalhes e clareza O que eles quiseram dizer aqui é que eles concentraram mais na nova geração Então por isso que eles estão conseguindo trazer mais novidades Como eu já tinha dito no vídeo Que estamos sem a antiga geração Sem o Péssimo 19 A temporada da Master League também vai dar uma melhorada Que vai ter aqui Eles falaram Participe da International Champions Cup Antes do início da temporada Descubra seus 11 titulares E escolha sua estratégia E finalize suas táticas para sua nova campanha E também tem o sistema de negociação e gerenciamento de orçamento melhorados Que eu achava também bem ruim Esse sistema das negociações aí Do Péssimo 18 Adicionadas cláusulas de revenda E 100 gols sofridos Para exigir um trabalho estratégico em campo E na gestão do clube Isso aí vai dar uma melhoria aí também na Master League E em breve eles vão te soltar mais novidades Por enquanto o que temos é isso Até que está bom para o mês de maio Está um pouco cedo Mas cara Eu gostei das novidades E comentem aí Quero saber o que vocês estão achando E é isso aí Urizada Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vamos tentar bater mais 500 likes nesse vídeo Conto muito com a ajuda de vocês E se inscrevam no canal Quem não conheceu o canal ainda Muitos vídeos de Péssimo 19 estão vindo por aí Então não percam nenhum vídeo Nenhuma live aqui do canal E também lá no Twitch Quem não me conhece ainda lá no Twitch Segue aí que as lives também estou fazendo lá Das gameplays E quando saiu 2019 Eu vou estar fazendo lá também na íntegra Beleza, curiosidade? Então é isso aí Um forte abraço a todos E falou F$%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Transcrição e Legendas Pedro Negri